Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games Temos aqui pessoal trazendo pra vocês um vídeo de Lego dos Incríveis Cara, olha que irado isso mano, o Senhor Incrível, a Mulher Elástico Eu tô louco pra começar a jogar, então vamos começar aqui ó, um novo jogo Vai, vai flecha, escolha um pra alugar Cara, como é a minha primeira vez jogando? Eu tô aprendendo junto com vocês família Mas cara, que da hora poder jogar Lego, e ao mesmo tempo Uh, olha só, esse é o final do último filme Caraca, é dublado velho É o escavadeiro, eu sou o escavadeiro Que velho É o escavador né, é o escavador né, é o escavadeiro não Uh, pega uma pipoca, assiste comigo Tá Eu sou o escavador Estou sempre aí embaixo Mas ninguém está acima de mim Meu, eu tô louco pra jogar Camila, é um dos meus filmes favoritos Vai Olha o Senhor Incrível Caraca Nossa, ele caiu Isso da escavadeira Pensa Violeta, pensa Ih, o namoradinho dela Ah, Toninho Oi Ah, eu não sou quem você acha que sou Uou São as vozes da galera do filme também Vai Senhor Incrível Nossa, o tanto de pedra mora na cabeça dele Eita mano, quebrou o cofre Nossa, puxou até o... Puxou a calça do cara Ih, puxou o Senhor Incrível Eita mano, quebrou o que eu tenho lá pra dentro Eeeh Uai Nossa Senhora Senhor Incrível Dá um soco nisso aí, velho Você é uma engana forte Meu, que irado isso, galera É o filme, cara Eu tô assistindo o filme dos Incríveis Enquanto eu jogar Vou jogar A mulher, eu acho Chega Temos que impedir que o Beto Um monodrilho Começou Uuuu Parece que temos companhia Troca É só uma pedrinha Nessa parte Tá, eu quero... O mundo da superfície Nunca vamos impedir O cara dançando Eu vou jogar Eu sei quem Ah, eu sou o Senhor Incrível Tá, como eu jogo, galera Vamos ver Ah, eu posso jogar com a mulher elástico Ou com o Senhor Incrível Então eu vou começar jogando com o Senhor Incrível O que que eu faço? Ai Como que bate? Uou Mano, eu aprendi a jogar Tá, eu jogo aqui no cantinho, velho Você é o Senhor Incrível Nossa Um soquinho Toma Uou Foi longe também Esse pula E esse daqui Eu faço especial Caraca Eu joguei ele muito longe Tá, vamos tentar quebrar isso aqui, galera Uou Uou, velho Aqui tem outro cara Dali Sença, meu parceiro Que é a DT Games, né Segurei Vou jogar ele lá fora Vai, desceu Ai Toma Sai, mulher Vai Ai Nossa, não para de vir Esses carinhas da escavadeira Sai, amigão Vou voltar pro Senhor Incrível, galera Uou Foi E agora? Quando aparecer uma dica Pressione M para expandir ela Ai Não, não Quero o Senhor Incrível Nossa, tá vindo muito desses carinhas da escavadeira Ó, vou pegar esse cara aqui Uou Sai da minha propriedade Eu joguei ele longe, velho Pega aqui Ai, ai Não, não, não Eu Vamos tentar jogar esse carinha aqui Tchau Ai, ai Olha isso, mano Eu vou pulando de um lado pro outro Toma H Eita, o H Nossa, eu puxei dele Derrote três escavadores usando ataque esmagador Então vamos ver como que a gente faz J e H, galera Uou Um, dois de três Foi Passeio próximo J H Yeah H E H Tá Nossa, que mesmo Vamos tentar segurar ele Pera aí Segura Lance um super ataque Beleza M H Tá H O super ataque, galera Vai Agora Super ataque Tum Esses eram todos Vamos continuar Meu Conseguimos passar Yeah Mulher elástica, o senhor é incrível Ah, família Se vocês estão gostando Deixa um joinha no vídeo Que ajuda muito mesmo Beto, o monotrilho Eita, o monotrilho O que é o monotrilho? Ó, o gelado Gelado É Vai geladão Uhul E aí Agora juntou o gelado No meio É Aí, liberamos o gelado Agora, galera Acho que ele consegue Vamos lá Ó, vamos lá Olha que da hora, galera Olha como que o gelado anda Não, pera aí Agora eu sou assim Ele vai andando Jogando gelo no chão Tá A gente tem que segurar aqui Vai Ah Vai Calma aí que eu errei Meio que o lugar Onde tem que tacar Aí, beleza Segura Vai, joga Calma aí Aí Será que é aqui? Cara, eu coloquei o gelado O senhor é incrível Sem querer Vai, vai, vai Uou Tô congelando Fiz uma mão de gelo Yes Segura A mão vai conseguir parar Vai, vai Eu acho que vai conseguir Família Eu acho que tá dando certo O que a gente tá fazendo, mano Bem melhor Eu ainda tô aprendendo um pouco a jogar Mas tudo bem Eu vou continuar com o gelado Que eu gostei muito Ah, vai ter que ser o senhor incrível agora Vai, senhor incrível Vamos ver o que ele tem que fazer agora, família O personagem Forcing pode destruir muros de Lego Trincados Tudo bem Senhor incrível, então Vamos ver como que ele faz isso, família Ah, é só ir correndo aqui Nossa Olha isso Pou Eu tô correndo, vai Não, agora eu quero gelado, família Ataque aéreo Eu quero jogar, mano Eu quero jogar gelo no pessoal Vai, vai, congela Vai, gelado Ah, não Ai, ai Vai Toma Eu quero ver se eu tacava gelo congelado, família Ah, tem como Nossa, mas o gelado é muito fraco Ai, ai, ai Vai, vai, vai Ataque gelo Congelei Eu congelei o senhor incrível também Agora, nossa Congelou Agora o senhor incrível Só vai, velho Vai, senhor incrível Pegou Jogou longe Sai Tomando aqui Meu Será que isso acontece no filme também? Vamos tentar pegar isso, galera Nossa, eu posso pegar Caraca Olha, eu vou tentar usar aquele super ataque de senhor incrível Opa, tem um negócio ali pro gelado fazer Precisamos de outro plano Temos que liberar o monoprio Deixa eu ver isso aqui, ó Galera, isso aqui é trabalho pro gelado Só que com licença, amigão Dá licença Sai daqui, beleza Ó, vamos lá, galera Segura H Olha, ele tem o poder dele Deixa eu ver Nossa, que irado, velho Peraí, gelado Olha pra lá Vai, 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 família Congela Faz o negócio de gelo Foi Deu certo esse meu plano Cara Gelado tá mandando bem, velho Tô curtindo jogar com ele Vamos ver um pouquinho mais a mulher elástica Foi ainda que a gente não jogou Eu fiquei mais pulando com ela Eu quero ver o poderzão dela Será que ela tem? Ah, acho que aqui é ela agora Sai, sai daqui Vai, dá licença do caminho Eu vou tentar pegar um pouquinho de senhor incrível Viu? Vai, mulher elástica Vai Nossa Que isso Que legal, velho Se eu conseguir me levar pela plataforma bastante O Beto deve conseguir me lançar pra passagem Que da hora Vai, chega na alavanca Vai Sai Sai do caminho Nossa, eu quebrei o negocinho Sai, sai Vai Vamos andando pra lá E eu Ô, ô, ô Chegou Sai, licença, amigão Tá Agora o que a gente tem que fazer aqui, ó Ih Agora é só abrir a alavanca Foi, foi Puxamos Cara, a gente pegou Ficou Mano Temos uma Lachicada E entramos dentro do tubo Uou Que isso, velho É um carrinho de dinheiro agora É melhor eu me livrar desse carrinho antes Tá bom Vai lá, mulher elástica O que você quer fazer? Vamos tentar quebrar o carrinho Será que dá? Ah, vai ter que ser o Beto, velho Ó, vamos lá, Beto Preparado? Vai Baixa Aí, foi Será que deu certo? Nossa, desculpa, gelado Vai, segura Ai, estamos montando alguma coisa, família Agora vamos pegar Que legal, velho A mulher elástica virou um balão agora Uhul Nossa, família Dá um gelado Vai, Flecha Corre Nossa, ela pulando em tudo aqui O Flecha pegou o Zezer É o Zezer, né O bonininho Calma Nossa, eu achei que ele tinha entrado dentro da engrenagem Força, força Nossa, galera Nossa, galera Nossa, tem uma Nós precisamos ajudar o pessoal Cara, tem um caminhão caindo Tem uma pessoa ali precisando de ajuda Uau E tem lixo tóxico na cidade também Tá, agora Nossa É a violeta O Flecha E o gelado Galera O meu favorito é o Flecha e o gelado Mas se vocês quiserem que a gente continue jogando Lego aqui no canal Dos incríveis Deixa um joinha Muito, muito obrigado A todo mundo que assistiu até agora Fiquem com Deus Jesus te ama Um grande abraço E tchau Valeu